Nós estamos aqui na Praia do Presídio aí, Abduo Ciclismo de Estrada. Estamos fazendo os nossos 8 quilômetros aí matinal na beira da praia. Deixei a piscina ali enchendo, né? Pra não perder tempo e ficar olhando pra água. Igual um idiota, a gente vem fazer a caminhada aqui. Quando chegar a piscina tá cheia, né? Até 4 quilômetros indo e 4 quilômetros voltando. Até um condomínio ali top de linha que tem ali, de bacana, faz 4 quilômetros. Faltando 4, totalizando 8 quilômetros na areia pesada. Não é qualquer cara que anda nessa areia não, viu galera? Mas não é mesmo. Eu desafio o cara andar 8 quilômetros aqui, ó. Aí é por isso que o cara fala, Abduo, tu tem muita força na subida, né? De bike, né? São 35 anos pedalando. Quando eu não tô com bike, eu tô aqui na praia, ó. Tainando nessa areia aqui, ó. Que até carro 4x4 atola. Olha a marca dos atolados aí, ó. Entendeu? Aqui é onde a Maritaca canta e a Cuteberra. Igual o nosso amigo aí do Goiás aí, o derramado, né? Peão de boiadeiro, renomado e famoso. Ele que fala isso. Parece que é moleza. Aqui não é andar em pracinha, em calçadão. Isso aí é cor de menina. Você tem que andar aqui, ó. Aí. Olha aí a fundura da areia, ó. Olha aí, ó. Isso aqui pesa, ó. Você anda 100 metros e você tá morto. Andar 4 quilômetros, de ida é 8, ida e volta. A gente anda. Estamos aqui com uma garrafa aqui, ó. É um litro e meio de água, né? Ida e volta. Olha a maré aí. Vento de leste. Vento de 25 quilômetros. Nenhum campo do Brasil tem esse vento de 25. Semana passada eu pedalei com 31 quilômetros. Mais vento do que o Alasca, que tava dando 27. É isso aí, ó. Vamos até onde a vista alcança aí, ó. Agora que passar o primeiro quilômetro... Olha aí o paraíso aí, ó. Isso aqui sim, ó. Top. Cidade grande é pra quem é doido. Quer ter paz? Venha morar num lugar desse aqui, ó. Valeu!